Guerreiros em Debate Cruzeiro O Guerreiro dos Gramados Boa noite amigo ouvinte da rádio Guerreiros dos Gramados 21 horas horário de Brasília começa aqui o seu Guerreiros em Debate o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando meu abraço a produção e direção dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você ouvinte a participar com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag Rádio GDG então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem e ajuda a gente a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor, uma outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através da hashtag Enquete GDG você coloca aí na sua busca no Twitter hashtag Enquete GDG vão aparecer para você as quêtes do programa de hoje e a gente no final do programa como já está virando tradição aqui no Guerreiros em Debate vai colocar o resultado das enquetes para você também à disposição com os números você ajuda a pautar o nosso debate e a construir a nossa discussão também eu vou agora já passar a palavra ao Gustavo Manso e dar o nosso convidado de hoje, deixando o meu boa noite já a primeira pergunta, Gustavo a gente está perguntando aqui aos ouvintes, por exemplo, que é mais decisivo para um torcedor ser sócio do Cruzeiro a gente vê que os sócios torcedores no futebol eles ganharam uma nova com a criação do movimento para o futebol melhor que catapultou os números na maior parte dos clubes gerando descontos em supermercados em outras redes comerciais e como ampara esse universo por exemplo com o universo de outros países em Portugal se você é sócio do Benfica salvo engano até pouco tempo atrás se não for ainda no clube com o maior número de sócios no mundo e Lisboa tem 400 mil habitantes Portugal tem 10 milhões de habitantes né o sócio do Benfica tem conta até na padaria né então até que ponto o movimento para um futebol melhor foi importante para o crescimento dos programas de sócios torcedores dos clubes brasileiros Gustavo boa noite boa noite pessoal aqui com vocês participar do programa agradeço a participação bom a questão do sócio vamos conversar pelo sócio do Benfica primeiro que não era aquela quantidade toda que eles divulgavam eles já fizeram há pouco tempo uma revisão assim como o Cruzeiro fez há pouco tempo a gente vai falar sobre o Corinthians faz regularmente a gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso aí então ele fez a revisão e caiu bastante ainda assim é uma relação muito boa acredito que ainda seja a maior relação do mundo entre torcedor e sócio-torcedor o conceito deles não é sócio-torcedor como é aqui no Brasil aqui no Brasil pelo menos até onde eu sei é diferente de todo lugar enfim a questão do Benfica você resumiu bem são as questões de parceiros deles que faz ele ter uma quantidade de sócio é só um sócio-torcedor muito grande isso acontece no Brasil com o futebol se não me engano é Grêmio Prudente ou esses itinerantes da vida aí é um deles aí ele chegou a um ponto de ter mais sócio-torcedor do que ele isso porque a rede de parceiros deles naquele naquela região é muito forte assim como é em Minas Gerais em Belo Horizonte também até pouco tempo atrás a informação a última informação que saiu é que Belo Horizonte principalmente Atlético e também América são os times que mais conseguem descontos no mundo então vai muito da parceria do tipo de parceria a ideia do futebol melhor eu acho ótima excelente foi uma das condições do futebol nos últimos times extra gravadas mas ainda tem muito que melhorar aqui na minha cidade por exemplo eu sou de Juiz de Fora Minas Gerais aqui a rede de descontos não é legal é o supermercado que tem a parceria não é o supermercado mais indicado pelo pelo preço então vai muito de região em Minas Gerais em BH você tem uma uma aceitação muito boa com os parceiros do futebol melhor então isso realmente é um dos pontos que faz com que pessoas obviamente aceitem às vezes até nem gostam de futebol como o caso do Grêmio Prudente lá que tinha mais sócio torcedor do que torcedor então esse é um ponto forte que o Benfica trabalha muito bem isso no Brasil a gente pode colocar como referência extra futebol melhor a gente pode colocar o internacional que futebol melhor existir eles já parceiros muito fortes e continuam tendo então eles tem muitos sócios muito por conta disso também e isso realmente como a gente já pode perceber é um ponto importantíssimo para a função de sócios torcedores mas tem outros também a gente vai seguir avaliando um pouco esses pontos mas eu passo a palavra agora também ao Álvaro Júnior meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados para também apresentar suas curiosidades aí ao Gustavo as suas dúvidas sobre tanto essa questão do sócio futebol companhia dos clubes nas redes do Gustavo boa noite boa noite boa noite Gustavo boa noite é toda a China Azul ligada aí com a gente na Rádio Guerreiro dos Gramados estava com saudade de vocês um bom tempo já não participava aqui do nosso programa e estou contente estou contente estou contente com o ano estou contente do ver que as coisas estão se desenrolando mais tarde a gente vai falar um pouco sobre o Cruzeiro e sobre o que está acontecendo esse ano e se vocês vão entender as coisas de vista que eu tenho colocado nas nossas colunas nos nossos textos enfim queria me dirigir aí perguntar para ele Gustavo como você bem salientou agora há pouco as revisões essas revisões que são feitas nos quadros de sócio no caso nosso sócio do futebol o Corinthians fez o Benfica fez fez uma revisão esse tipo de revisão isso costuma uma coisa periódica cada clube trata de um jeito existe um período específico é mais ou menos essa questão você tem conhecimento sobre isso? cada um trata cada clube trata de um jeito porque o futebol melhor ele não tem condição ou não sei se não tem condição é a palavra certa o termo certo mas ele não faz uma verificação é a influência de cada um de cada clube então se o clube informa que ele tem 200 mil ele tem 200 mil ele passa o CPF desse pessoal e ele automaticamente cai no sistema do futebol melhor já conseguindo desconto então o que acontece por exemplo em Corinthians acontece também regularmente é que esses clubes eles demoram um certo tempo para fazer essa atualização tem clube que é quase que em tempo real o Flamengo por exemplo é um dos clubes que tem um tempo menor de atualização hoje de 5 dias então 5 dias você cancelou hoje daqui 5 dias você sai da base entendeu então ele não necessita essa essa verificação de tempos e tempos quem necessita é quem tem um tempo maior de 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 inadimplência por um tempo maior né por exemplo acho que o Corinthians esse negócio de 3 meses o Internacional é um negócio de 3 meses também assim é um tempo muito grande então de tempos em tempos eles fazem isso e dá aquela mexida significativa como aconteceu com o Cruzeiro o pessoal assustou e tudo mas na verdade foi isso o Cruzeiro do dia para a noite foi ao longo da temporada em campo não foi das melhores então isso refletiu no sócio torcedor inclusive na minha opinião já respondendo a enquete de vocês esse é o ponto que é o ponto principal se diz se é sócio torcedor ou não é a pessoa pode falar até que não e para muitas pessoas eu acredito até que não também mas esse a gente vê que de acordo com os números aqui de crescimento e de baixa de sócio torcedor é diretamente ligado ao momento que o time nunca eu acho que a explorada da nossa conversa que é a variável base de dados isso chamou muito a atenção do Cruzeiro no início do ano quando o Cruzeiro atualizou o seu cadastro caíram expressivamente e depois foram se recuperando na verdade o Cruzeiro tinha ficado muito tempo sem atualizar as saídas e principalmente a modalidade do Cruzeiro fundamental que é a pessoal o Cruzeiro voltou a aceitar por boleto tênis sócio paga mensalmente mas o Cruzeiro tinha a modalidade do cartão de crédito então muita gente tinha renovado isso de 2016 e não renovou em 2017 no início de 2017 a base caiu e depois o Cruzeiro foi recuperando alguns desses mas fundamentalmente o Cruzeiro o Corinthians foram clubes que tiveram grande perda de sócios no início do ano começam agora a mostrar alguma recuperação e não me parece acho que o Gustavo está tocando nesse ponto agora que é uma coincidência Cruzeiro e Corinthians não jogam a Copa Libertadores nesse ano mas o Internacional tem uma das bases que se ultrapassa os centros que há muito tempo chama a atenção que tinha um protagonismo na lógica de sócio-torcedor muito antes da criação para o futebol melhor não teve um impacto pelo menos o Gustavo pode até me corrigir se estiver errado não me atentei tanto aos números do Inter não teve um impacto tão significativo na redução dos seus números me parece principalmente por já conseguir estruturar um nível de engajamento que prende o sócio de forma o Internacional hoje já passou por isso em algumas circunstâncias o grande sócio-torcedor quem não fosse sócio-torcedor não conseguia ingresso outros clubes ainda não vivenciaram esse momento o Cruzeiro a possibilidade de compra de ingressos para quatro sócios o sócio poder comprar quatro ingressos no ano passado muita gente não renovou porque tinha um amigo ali para poder comprar junto um pouco as estratégias dos clubes influenciam até que ponto nessa questão do momento dizer aí que algumas torcidas mais exemplos ou mais aptidão do Internacional por exemplo Gustavo até que ponto esse momento impacta nos sócios dos clubes e até que ponto alguns clubes são ingressos impacta muito mesmo que não pareça em termos de número em acúmplice mas isso impacta muito o Internacional tem dois motivos pelo fato dele não ter tido essa queda pelo menos recentemente ele já teve há um tempo atrás ele demora um ano ele e o Grêmio só aqui até a minha informação ele demora um ano segundo o blog do Rodrigo Capelo que fez esse levantamento ele demora um ano para poder retirar os inadimplentes da base de dados o Cruzeiro está com 90 dias mas quem fazer uma correção também o que mais o que mais rápido atualiza o São Paulo com um dia o Flamengo na época estava com sete dias mas hoje a informação que se tem é que já é cinco dias para sair então isso influencia obviamente se você demora você demora vê o reflexo dessa queda para o Nacional ainda tem um outro motivo de não ter caído ou de não ter tido uma queda tão brusca assim o que a gente estava comentando mais cedo agora o Inter ele tem uma rede de parceiros muito boa então o que os clubes devem fazer é justamente isso depender menos possível de campo porque o reflexo se você for ver o histórico de público pagante de todos os campeonatos brasileiros você vai ver que os maiores clubes pagantes dos clubes na média sempre são aqueles onde eles são campeões ou estão disputando lá em cima a vaga de uma coisa assim então é normal o financiador brasileiro é assim não sei se lá fora é mas o brasileiro é com certeza sim então vai muito agora o que os clubes podem fazer com isso eles podem diversificar os planos de forma não sei os benefícios de forma por exemplo o Internacional tem uma rede de parceiros muito forte lá na região e a torcida dele está concentrada muito lá então acontece de não ter esse impacto tão grande que por exemplo se o Cruzeiro tivesse uma rede de parceiros e uma idade de sócio torcedor uma maturidade tão grande quanto o Inter tem essa queda não seria tão brusca quanto foi mas o do Cruzeiro assim como da maioria ele está muito atrelado ao ingresso tanto que sei lá 60% 70% dos planos eles são relacionados para quem vai aos jogos direto eu acho que não dá para perder a dimensão de que essa iniciativa do sócio torcedor no Brasil é uma iniciativa recente que a própria loja cidadão com classe média ou a classe C que nos últimos aí conseguiu ampliar o seu poder de consumo ela poder se anexar a essas atividades de lazer atividades de realização coletiva elas isso é muito raro isso é muito raro e muito recente no Brasil quando a gente deu o exemplo do Benfica aqui o cidadão português ele está acostumado desde o século desde o período medieval a se afiliar a Santa Casa de Misericórdia e a Santa Casa de Misericórdia um órgão de assistência e de desconto e etc aos filiados a essa tradição católica que não migrou para o Brasil de certa forma que não fez parte muito das nossas relações quando a gente vê por exemplo Pásco no Rio de Janeiro a portuguesa em São Paulo os clubes portugueses até tinham um pouco mais essas redes de solidariedade construídas mas também se perdeu com o tempo na medida que deixaram esses clubes de colônia e se tornaram clubes da cidade eles também não conseguiram manter esse legado esse patrimônio forte de quadros de associados e etc como era tradição portuguesa italiana outras comunidades pensando isso né Álvaro a gente tem que entender essa inovação e dar uma cobrada no Cruzeiro principalmente pelo recado que o Gustavo está dando o torcedor quer principalmente visualizar as vantagens de ser sócio além do ingresso né então o Gustavo colocou uma coisa que eu acho interessante a gente salientar né os resultados de campo eles tem eles tem influência direta na questão do torcedor fazer a renovação junto ao programa de sócio ou não lógico que eu 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 pensamento meu tá Gustavo me corrija depois se eu tiver errado lógico que o torcedor brasileiro não tá ainda com essa 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 mentalidade vamos colocar assim de que a própria rede de descontos às vezes paga o sócio pra ele e ele não percebe ele não se apercebeu disso que se dependendo do que ele compra do que ele adquire do que ele é é é junto a rede conveniada de 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 é parceiros né do do sócio é pode pagar o plano dele pode até vir a gerar mais desconto do que ele paga no plano é eu queria direcionar esse meu comentário se se essa mentalidade realmente ainda não chegou no torcedor brasileiro né os resultados de campo estão diretamente ligados à permanência do torcedor ou não junto ao programa de sócio é você tem certa razão por quê porque em algumas cidades como BH por exemplo de acordo com os números que a Ambev solta de tempos em tempos a gente percebe que em BH a rede de parceiros do futebol melhor ela é boa ela é forte então os clubes mas os clubes em geral de Minas Gerais talvez direcionar mais essa informação ao torcedor de uma forma mais clara inclusive isso eu acho que é serve para todos os clubes tá o problema é que os poucos trabalham isso eu acho que da forma exploram isso da forma que poderiam né porque isso é a Ambev jogou de mão beijada vamos dizer assim com os clubes e os clubes poderiam aproveitar melhor isso então o que que acontece em BH acontece mas igual eu falei eu não consigo retornar tudo o que eu gasto de sócio torcedor com o meu time então depende muito do lugar em alguns lugares você consegue reaver essa mensalidade em outros não o fato é todos os clubes vão trabalhar melhor a rede parceiro porque já tá mais do que provado como por exemplo o exemplo do do Benfica fora do Brasil e aqui no Brasil o exemplo do Inter é claro que o sócio torcedor do Inter ele é muito antigo ele e do São Paulo são os mais antigos então não é que eles tenham uma rede maior mas tem que caminhar pra esse pra essa rede de parceria maior possível pra que ele consiga realmente o que você falou sempre ter descontos que vão valer a pena que na verdade ele não vão estar dando dando o orçamento dele ele vai só estar trocando de lugar ele vai estar ganhando de um lugar pra dar pro outro então essa mentalidade na verdade eu acho que é o clube que tem que trabalhar melhor eles não trabalham tão bem mas o clube tem que trabalhar não só essa futebol melhor mas também sua própria rede de parceiros só mais uma colocada antes de voltar com você o próprio João Henrique Castro ano passado também citou um exemplo voltando ao Benfica mais uma vez desculpe insistir de a questão da fidelidade do torcedor junto ao clube lhe render mais benefícios será que os nossos clubes tem esse pensamento será que eles já estão pensando nessa questão da fita no cliente uma vez que esse é praticamente o mote das empresas eu vou prestar a questão do álbum rapidinho porque estava entrando em uma situação minha eu até comecei por exemplo eu tive a experiência eu morei em Portugal um tempo de estar no estágio da luz e o juiz dá 3 minutos de acréscimo quando anuncia 3 minutos de acréscimo isso equivale 3 euros de desconto na compra do próximo ingresso ao sócio que está no dia de hoje número de gols da partida vale desconto na loja na compra de uma camisa de oficina a experiência está há tanto tempo gerenciando um programa de sócio torcedor parece que já faz o que os clubes de Portugal no esporte também tinha situações semelhantes a isso elas gerenciavam ou geravam melhor dizendo um jogo com o sócio torcedor que ele estava ali no estádio ele estava gastando mais dinheiro mas tendo a sensação pela dinâmica do desconto o tempo inteiro mesmo nas atividades do clube também desconto no jogo de basquete jogo de vôlei etc que é uma outra iniciativa que os clubes brasileiros tem começado a abraçar a ampliação do envolvimento com outros é notar isso os clubes brasileiros fazem isso muito mal eu não consigo citar um exemplo de um clube que trabalha uma política de descontos ligado por exemplo aos resultados em campo ou a presença do torcedor no estádio assim a colocação a colocação de vocês foi perfeita concordo 100% esse programa de fidelidade deveria ser melhor trabalhado pelos clubes como exemplo um bom exemplo que eu posso citar aqui do Brasil é o Palmeiras o melhor trabalho é isso e não só isso ele conhece melhor o seu torcedor aqueles planos de 10 reais 15 reais que o pessoal costuma criticar porque é muito barato e não rende nada ao clube na verdade isso é muito mais do que simplesmente aqueles 10 reais que ele está colocando no clube é estreitamento da relação do clube com o torcedor é você conhecer você precisa saber como ele consome quando ele consome quanto ele consome e esse tipo de coisa que você falou que você citou do desponto do Benfica é uma criatividade sabe que é importantíssimo para você conseguir engajar o torcedor naquilo que você precisa e você conhecendo bem esse torcedor você consegue direcionar essas ações de forma precisa e que te dê um resultado bom então assim esse problema de fidelidade vamos chamar assim você pode oferecer experiências muito boas o Corinthians por exemplo ele tem visitação no memorial do Parque São João você pode conhecer jogadores e outros clubes também tem ações nesse sentido alguns engatinhando ainda e outros mais avançados como o Palmeiras o Palmeiras além do além dessa questão do do sócio ele também faz um um trabalho torcedor em geral ele tem até um software na Microsoft que é um software sadíssimo cabe inclusive para poder chamar o CRM a categoria do software para você ter um estreitamento entre o clube e o torcedor então acho que também falta assim é como eu falo é tudo muito novo os clubes estão aprendendo a gente não está aqui criticando por criticar a gente estava apontando as coisas que a gente viu que deu certo em outros lugares para que os clubes caminhem para esse lado tenho certeza que esse clube ou esses clubes estão preocupados com isso o Cruzeiro é um deles não só de sócio de estreitamento no torcedor mas também na questão do engajamento em redes sociais que a gente vai falar sabe o Cruzeiro que tem muito potencial de crescimento tem pessoas competentes lá dentro para fazer isso e o crescimento vai vir com o tempo não é de uma hora para a outra esse ponto era onde eu queria chegar agora a gente falou do engajamento das torcidas nas redes sociais é um trabalho que o Gustavo na internet a gente nota por exemplo que os clubes hoje estão ativos em uma série de redes sociais no Facebook no Twitter no Instagram na verdade também namorando o futebol brasileiro que é a interação entre os clubes via rede social a Chapecoense fazia isso muito no ano passado ela aproveitava do estatuto ainda antes do acidente mas do estatuto de ser uma equipe sem rivalidade para dizer que era um prazer enfrentar o Cruzeiro o Atlético enfim usava esse recurso isso é muito comum na Europa também os clubes na Liga dos Campeões o tempo inteiro os clubes nas redes sociais fazem brincadeira provocam citam seus jogadores principais dizem que fulano vai anular ciclando na partida enfim a interação entre os clubes também é uma dinâmica muito rara no Brasil que costuma ser muito mal absorvida pelos torcedores exemplo ontem FlaFlu inclusive do Flamengo parabenizando o Fluminense pela vitória o Fluminense agradecendo mas isso tinha muito mais impacto em relação com a briga que os clubes compraram juntos contra a torcida única o jogo criou de uma parceria entre as duas agremiações e acabou possibilitando as interações nas redes sociais que normalmente não acontecem no Brasil então me parece Gustavo que até agora essas interações ainda são muito individuais os clubes com as suas próprias torcidas mas o episódio a Chapecoense destacada nisso com o episódio isso elevancou a Chapecoense multiplicou exponencialmente a sua mobilização nas redes sociais e você colocasse um pouco pensando os rankings de torcida de sócio torcedor e os números avaliaria que o Cruzeiro faz um bom uso das redes sociais? a gente tem que primeiro tomar diferenciar clube médio pequeno do clube grande no tratamento com o torcedor a Chapecoense por exemplo ela vai ser bem irreverente e outros clubes também são um Cruzeiro um Flamengo um Corinthians um Internacional fica um pouco complicado você ser muito irreverente acho que está tudo na medida certa e tem que tomar cuidado também na minha visão muito pessoal com essas espetadas que se dá de um clube com o outro é bem legal isso gerar mas é uma linha entre você fazer um ótimo trabalho e você fazer um péssimo trabalho a Zabra mal colocada mal interpretada e isso aconteceu com o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara contra o Vasco depois de brigas e etc de morte do torcedor botafoguense o torcedor do Flamengo colocou uma coisa que não foi muito bem gerida tanto pela torcida do próprio Flamengo quanto dos adversários então tem que tomar muito cuidado para você não passar um pouquinho do ponto mas de forma de até que os clubes têm evoluído bem eles têm se preocupado bem com isso isso que eu acho porque a evolução ela é ela é lenta às vezes então o importante é que os clubes estão preocupados com isso eu posso falar que eu tenho exemplos principalmente do Cruzeiro essa ferramenta do Futebol Retweet que ela vou dizer mede o engajamento uma série de fatores em redes sociais em sites em notícias de sites e tudo o Cruzeiro tem em usar essa ferramenta já fiz uma apresentação para eles então é importante que vocês entendam que há muito que crescer há pessoas competentes para fazer crescer eles querem isso e estão fazendo isso só que ele não vai fazer de uma hora para outra então isso é com o tempo mesmo o Flamengo por exemplo foi de um ano para cá que começou o crescimento hoje ele lidera o engajamento nas quatro redes principais nas principais redes sociais por que isso? porque ele já tem um tempo que está indo investir e já está e isso está dando resultado aos poucos é alguns vão mais mais rápido outros não enfim o importante é que os clubes de uma maneira geral eles têm se preocupado bastante com isso e não só pela com o torcedor propriamente dito não é só essa via de comunicação mas é também uma via de marketing uma via de você conseguir arrecadar através das mídias sociais hoje as parcerias pelo menos que eu conheço praticamente todas elas elas querem que o clube tem mostre divulgue a marca dos parceiros nas redes sociais há casos de patrocínios exclusivos para redes sociais dos clubes então eles estão se mexendo em relação a isso para fazer uma comunicação mais efetiva ter um engajamento melhor maior para que isso também se transforme em receita no futuro próximo você conseguindo patrocínios diretamente nas redes sociais por exemplo um exemplo mesmo que eu sei o que eu sei o Flamengo conseguiu com o PS a escalação que ia para o jogo era do mesmo formato do PS o patrocínio era exclusivo da rede social não tinha camisa do Flamengo não tinha em placa publicitária não tinha em backdrop não tinha nada em lugar nas redes sociais então isso é um os clubes estão crescendo e eu acho que eles estão cientes de que precisa crescer crescimento também é algo recente no futebol brasileiro e o próprio Gustavo estava falando de ficar informações sobre esse mecanismo os clubes brasileiros num processo recente de modernização não só o Cruzeiro mas os clubes brasileiros tem um pouco do preconceito tem reunião na CBF como teve há algumas semanas para debater internacionalização de marca a gente pode muito facilmente aceitar a ideia de ser um futebol periférico um futebol de terceiro mundo um futebol exportador e vai ser difícil romper com isso a economia brasileira tem a dimensão da economia mais exportadora do que importadora mas os clubes não tem que limitar os seus recursos ou as suas pretensões a gente teve o Paço falando de acompanhar o Campeonato Brasileiro numa entrevista hoje e a Yatio Rê falou também que acompanha citando o Cruzeiro nominalmente inclusive então os clubes tem que buscar através desse engajamento a gente cobrava no ano passado a gente falou assim olha Cruzeiro no ano passado tinha uma grande oportunidade de ir ali se desenhando ali com o título do Leicester ou seja a raposa inglesa e o Cruzeiro restringiu isso quando confirmado o título mandar um parabéns às raposas da Inglaterra tentar um pouco ter as possibilidades eu conversei com gente lá dentro muita gente tinha medo ali de se associar também muito forte a um clube que era pequeno talvez e como realmente aconteceu não fosse manter o seu padrão de desenvolvimento da temporada passada mas está procurando oportunidades e aí Álvaro te ouvi um pouco também e abrir espaço para você fazer mais uma pergunta Gustavo te satisfaz o engajamento do Cruzeiro na rede social o que você acha ou gostaria de ouvir do Gustavo aí também que o Cruzeiro tem que melhorar então eu acho interessante a parceria por exemplo do Cruzeiro que invocou o Bonas é um negócio assim de redes sociais mesmo você vê que é um um parabéns eu acho interessante essa iniciativa eu acho que a iniciativa é tão legal que ela poderia acontecer com outras agremiações inclusive dentro do Brasil essa coisa que o Gustavo citou agora há pouco do Flamengo Fluminense tiveram uma troca de parabéns de cumprimentos agora em função da final da Taça Guanabara que o Fluminense sagrou os campos enfim isso é uma coisa muito interessante muito salutária uma coisa que inclusive o clube como esse formador de sentimentos dentro das pessoas e tal poderia contribuir inclusive para um futebol mais humano menos violento com mais espaço coisa que a gente tem clamado tanto nos últimos anos de situações tristes que descamam para a violência morto eu acho que os clubes tem papel preponderante nisso em ter essas ferramentas das redes sociais para quebrar um pouco essa questão da inimizade vamos colocar assim rivalidade sim rivalidade é sadio é legal brincadeira zoeira tem que sair da inimizade do ódio os clubes tem papel preponderante em usar essas ferramentas hoje para tornar o futebol o que ele foi posto para ser uma coisa salutar uma coisa agradável de brincar de divertir de entreter o torcedor você concorda com isso Gustavo as redes sociais os clubes poderiam exercer esse tipo de papel eu acho que a tentativa esse exemplo que vocês bem citaram do Flamengo e Fluminense foi um exemplo disso tem acontecido isso tem outros exemplos disso o problema é que atrás daquele geralmente tem um torcedor daquele clube então a minha única restrição eu acho que é super legal isso eu acho que você tem razão isso com a audiência de milhões de pessoas no mundo isso pode trazer uma mensagem muito positiva só que a gente só tem que tomar coisas que às vezes passa do ponto geralmente tem um torcedor daquele clube atrás daquele perfil ali por exemplo atrás do perfil do Cruzeiro se tiver um torcedor ali atrás daquele perfil ele tem que ter um sangue frio muito grande para lidar com isso é óbvio que ele é profissional ele muitas vezes consegue lidar mas isso às vezes é muito criticado principalmente nas TVs nos programas geralmente eles são porque às vezes passa um pouco no ponto e não é a questão de você estar em excelência às vezes passa do ponto uma gracinha que você faz uma espetada que você faz no título que o filme vai pedir para você então eu acho que tem que tomar muito cuidado eu acho que tendo esse bom senso que na maioria das vezes tem e os brasileiros estão crescendo também nessa área eles estão tentando ajudar nesse sentido mas só tem que tomar atenção por lá principalmente porque são geralmente torcedores e separar é muito difícil mesmo para ser profissional acho que é muito difícil então tirando essa observação eu acho sim que pode nos pode transmitir uma mensagem de paz uma mensagem positiva de uma maneira geral para os torcedores eu penso parecido com você Gustavo em relação a essa que acho que os clubes têm que ser gerenciados com muita responsabilidade quando começaram as interações inclusive e até hoje eu acho que o Corinthians por exemplo erra um pouco a mão eu sei que muita gente gosta bacana provocação semana o Corinthians colocou depois de vencer dois clássicos a fotinha do porquinho e a fotinha do peixe uma brincadeira razoável mas o Corinthians já levou a níveis maiores esse tipo de provocação e a gente está falando de um futebol brasileiro que morre na porta do estádio os clubes têm que ter responsabilidade o episódio que foi bastante o Flamengo foi bastante criticado também depois da semifinal porque teve morte do Botafogo antes do jogo o jogo quase não foi realizado teve esse debate antes do jogo e o comentário do Flamengo logo depois não foi bem colocado essa responsabilidade era muito importante a gente deveria conviver melhor com as brincadeiras a gente deveria conviver melhor com as brincadeiras entender que futebol é só futebol que não tem vida nenhuma menos do que futebol futebol é um elemento de entretenimento claro que vai chorar com o futebol vai sorrir com o futebol vai se irritar mas infelizmente muita gente perde a mão até em outros planos e aí os clubes têm que ter um pouco de responsabilidade um pouco não tem até muita responsabilidade na gestão das redes sociais e essa nova fase de brincadeiras de engajamento a gente nota na programação os clubes evoluindo a sua programação de tvs também esteve transmitido via youtube isso é comum na Europa vários clubes têm os seus próprios caras e fazem transmissões das suas partidas então as coisas estão mudando e estão mudando muito rápido é fundamental que os clubes se adaptem eu queria Gustavo encerrar sua participação te ouvindo um pouco em relação a suas perspectivas tanto sobre programas de sócio os engajamentos essas manifestações por exemplo de transmissão em youtube iniciadas na Paranaense em Curitiba no vôlei o Sada Cruzeiro está conduzindo essa briga também contra a CBV a CBV acabou autorizando que os clubes de vôlei transmitir via rede social ou via youtube também os jogos que não forem passar na tv a gente tem visto que melhora isso no final das contas é melhor para o torcedor que tem mais formas de acompanhar o seu clube de auxiliar o seu clube e de valorizar as instituições com muito otimismo queria saber na sua participação final Gustavo e agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite nosso debate muito bacana o pessoal comentando bastante aqui também engrandecendo a nossa conversa e claro a repercussão disso tudo aqui também possa ser muito positiva obrigado Gustavo e boa noite eu acho que as perspectivas são muito boas tanto que o próximo contrato de tv do brasileiro com a Globo já prevê transmissão direito de transmissão e streaming eles já estão engateando as coisas no Brasil às vezes são um pouco demoradas porque precisa que aconteça alguma coisa lá fora para a gente ver o que tem que fazer uma outra série de fatores que não vem ao caso foi anunciado agora não sei foi um esporte desse americano não sei se foi futebol americano foi anunciado que vai começar as transmissões e aí os caras tem N possibilidades de assistir via qualquer tipo de aparelho que você imagina os caras tem direito tem tudo certinho sabe quem vai transmitir quem pode quem não pode vai chegar isso no Brasil mesmo que um pouco mais lento mas eu acredito que chegue sim os clubes estão lutando por isso as pessoas estão vendo as pessoas hoje em dia já são bem tem uma cabeça bem mais profissional do que tinha na década de 90 por exemplo então eu tenho bons perspectivos mesmo que seja lento mas pelo menos a gente vai crescer na questão de sócio eu sou um pouquinho mais pessimista porque já teve vários clubes já tinham tempo para poder investir e muitos não investiram o que deveria ou o que poderia acho que por conta da que a gente estava falando na questão do resultado imagina que você faça um trabalho extraordinário e o time não corresponde e aquele trabalho todo aquele investimento que você fez foi por agabar então eu acredito que seja mais nesse sentido que os clubes não investem mais nessa questão mas de tanta forma todos eles estão trabalhando o Cruzeiro tem uma relação estreita apesar de o nome do Cruzeiro tem uma relação estreita e eu posso afirmar para vocês mais uma vez que o pessoal se preocupa o pessoal fica respondendo torcedor nas redes sociais tanto de sócio-torcedor quanto de outras áreas então estou trabalhando e mesmo que não seja com a dinâmica que a gente gostaria mas pelo menos as coisas vão evoluir sim e eu gostaria de agradecer vocês pelo espaço foi super interessante estou à disposição para qualquer esclarecimento se algum torcedor do Cruzeiro ou de qualquer clube quer entrar em contato comigo qual dos perfis forem eu vou passar para vocês também aqui a respeito de coisas que a gente conversou que eu acho interessante vocês publicarem para o pessoal dar uma lida para esclarecer um pouco melhor também no Twitter principalmente para a gente esclarecer as dúvidas eu agradeço mais uma vez a participação o espaço que vocês abriram para mim valeu galera muito obrigado valeu Gustavo boa noite e bom descanso a gente agradece na meia horinha de conversa que eu tinha falado com o Gustavo a gente com a gentileza de o seu tempo também claro para esse bate-papo mas a gente vai encaminhar o programa para Cruzeiro e Murici para ter uma conversinha aí também sobre o próximo compromisso do Cruzeiro na temporada eu sigo aqui com o Álvaro nem bola e vai ser rapidinho também mas a gente vai conduzindo o nosso programa o nosso debate de uma hora aí toda segunda-feira se tiver que passar um pouco a gente passa né Álvaro o Cruzeiro enfrenta o Murici nessa quarta-feira às 21h45 o Cruzeiro vai até a cidade de Murici e Lagoas é é é um debate interessante nesse debate sobre né porque o presidente do Corinthians a semana passada estava irritadíssimo após o confronto contra o Brusque o Corinthians passou um sufoco o Brusque para poder se classificar né até a terceira fase precisou dos pênaltis e ficou em desvantagem as cobranças inteiras se não fosse o último pênalti do Brusque acertar outra versão o Corinthians não estaria classificado na terceira fase o presidente do Corinthians reclamou bastante dizendo um jogo na casa do Pequeno vai funcionar até o dia de cair dois grandes três grandes só vai acontecer se o futebol brasileiro tiver a verdade pequena que tem né que o regulamento tem que proteger os grandes eu acho que inclusive Cruzeiro e São Francisco teria que ter acontecido lá no Francisco né em Carajás na terra do São Francisco a gente não tinha que ter jogado esse jogo no Mineirão o Mineirão provocou que desequilíbrio o técnico todo claro a CBF é responsável por ver gramados de qualidade né o Cruzeiro vai enfrentar um gramado complicado em Maceió aliás lá em Alagoas mas aí a responsabilidade da CBF que não para que as competições suas competições tenham um gramado de qualidade para que os jogos sejam realizados mas é muito bacana a torcida do Cruzeiro né em Alagoas mobilizada vai ter Reduto Celeste em Maceió né ou seja é uma oportunidade única que só as Copas geram né o Cruzeiro teve oportunidade de volta redonda infelizmente o São Francisco foi a BH e agora vai até Alagoas para essa partida que é uma partida a princípio o Simples o Muricídio deixou a lanterna do Campeonato Alagoano nesse final de semana venceu por 2 a 1 mas ainda não está se classificando para a segunda fase pelo contrário se o Campeonato Alagoano terminasse agora a primeira fase e faltam as dadas o Muricídio disputaria o quadrangular de rebaixamento não o hexagonal final lá são 10 times então ou é hexagonal final pelo título ou é briga pelo rebaixamento o Muricídio não faz boa campanha tirou o Juventude tirou a América da Copa do Brasil nesse campo que o Cruzeiro vai ter o desafio é o grande desafio do Cruzeiro enfrentar o campo de Muricídio Alagoano a gente tem sempre essas preocupações mas o Cruzeiro já está acostumado com esse tipo de situação porque a gente pega campos em alguns gramados do Campeonato Mineiro que são de doer também né então o Cruzeiro tem que aprender a lidar com essa quer dizer já passou da hora de saber lidar com esse tipo de situação né o gramado disputamos o jogo ontem não era lá essas coisas mas o Cruzeiro conseguiu jogar bem no início da partida né ali até os 30 minutos até conseguir ser o gol né e eu acho que a gente até podia falar sobre isso daqui a pouco essa essa estratégia do Mano de segurar o time poupar o time com um a zero debaixo do braço isso me preocupa muito é um é um é um fator que eu considero por exemplo pro jogo de quarto né é a gente vai lá é vai fazer é desiniciar o que vai fazer é a estrutura de jogo que o Mano tem apresentado é aí consegue um gol debaixo do braço e fica esperando o Muricy sem eficiência nos contra-ataques né eu coloquei isso hoje é na coluna de análise da vitória de ontem né quem quiser conferir tá lá no nosso guerreiro dos gramados ponto com ponto BR né é é atriz o título traz a triste constatação de que é isso aí né é acostumando porque é isso aí é o time do Mano a gente já sabia disso né é não querendo cornetar o Mano tá invicto no ano não perdeu nenhuma é só empatou uma ganhou as outras todas mas é o time do Mano é isso aí né é fazer um gol e ficar na dele descansando esperando a iniciativa do adversário enfim é isso aí que eu espero o jogo não vai fugir disso não é um cruzeiro que vá inicia o jogo busque seu gol e se encontrar vai ficar esperando o Muricy decidir o que quer da sequência na Copa do Brasil João é tem sido recorrente aqui a cada programa a gente vai faz as enquetes os torcedores avaliarem melhor o primeiro tempo do que o segundo o Cruzeiro tem caído de produção no segundo tempo né eu nem sei se é uma estratégia né quando o Cruzeiro chega no vestiário em vantagem o Mano fala agora toca a bola contra o América não segurou a bola inclusive pra mim o segundo tempo de ontem foi um dos piores momentos da temporada o primeiro tempo perdeu chance de gol até teve chance no segundo também mas deu riscos quase saiu com empate de novo como foi o empate de Minas contra o RT então não gostei não acho que o segundo tempo do Cruzeiro ontem foi muito ruim mas a gente pode lembrar por exemplo na época do bicampeonato do Cruzeiro no mata-mata por exemplo Cruzeiro e Flamengo na Copa do Brasil em 2013 o Marcelo depois falou já mandei eu mandei os caras não recuarem ele recuo né até porque tem a pressão quando é mandante principalmente aquele dia em especial Maracanã lotado Flamengo indo pra cima pressão de torcida é até natural que isso aconteça de vez em quando contra o América do Flotone ou contra o Muricy não tem que acontecer né acho que a diferença técnica exige do Cruzeiro um poder de imposição que tá em falta além do gramado é minha grande preocupação pra partida dessa quarta-feira aposto que eu tenho assumido né na etapa especialmente claro quando tá em vantagem no placar eu falava bastante aqui hoje sobre as transmissões que a gente tá fazendo né dos jogos do Sada Cruzeiro né quem ainda não tá sabendo né a rádio GDG ela ampliou a sua programação agora com transmissão dos jogos do Sada Cruzeiro no ginásio do Riacho então tem Sada Cruzeiro no ginásio do Riacho o Vander né e o Rafael vão até o ginásio do Riacho e fazem logo o pessoal eles lá pedindo pra tirar foto muito bacana né eles chegam com a camisa do Cruzeiro representando o Guerreiro dos Gramados né a gente tá oito anos fazendo esse trabalho junto a torcida do Cruzeiro né trabalho de torcedor pra torcedor e uma emoção do torcedor passam a emoção do ginásio né transmitiram um jogaço nesse sábado contra o SESI São Paulo sabe que o time misto massacrou o SESI São Paulo daqui a pouco eu vou falar sobre isso nos nossos destaques e os ouvintes estão reconhecendo isso aí então a gente deixa um abraço pro time que tem feito as transformações dos jogos do Sada Cruzeiro no ginásio no ginásio do Riacho o maior de mim você tá dizendo aqui que gostou muito da iniciativa da Rádio GDG de narrar os jogos do Sada Cruzeiro que o Wander Araújo manda muito bem que ele transmite com muita emoção o Rogério Moreira parabenizando também a transmissão do Wander na Rádio GDG do jogo de sábado do Sada Cruzeiro um grande abraço aos amigos mineiros do vôlei o Roquico também falando do Wander aí dizendo que tá mandando bem demais as transmissões do Sada Cruzeiro espero que seja só o início de várias que ainda estão por vir esse é o nosso planejamento também como é uma conectada a Rádio GDG podia fazer as transmissões dos jogos do Cruzeiro como o Frogs do Sada Cruzeiro as transmissões tem sido emocionantes continuem fazendo porque está muito legal não deixa de ser parte do projeto a gente pretende aí com o tempo tudo ainda é um exercício pra gente ampliar as transmissões acompanhar o Cruzeiro onde o Cruzeiro estiver nas condições que a gente tiver pra isso e claro acompanhar também no futebol seria um grande prazer e a gente pode a gente sabe ter novidades nesse sentido nos últimos tempos aproveitando que eu tô falando do vôlei então vamos aos destaques o destaque é a vitória do Sada Cruzeiro por 3x7x0 contra o SESI de São Paulo teve estreia por exemplo o levantador Cristiano um menino o quadro deu uma aula pro Bruninho o Bruninho teve que aprender com o Cristiano terceiro levantador do Cruzeiro o Willian não jogou assim como o Leal o Cristiano participou da inversão do 5x1 o Cristiano já tem título de Superliga B com o Sada Cruzeiro B por exemplo então é um jogador com alguma experiência estreou muito bem com a camisa celeste e o Cachopa também com a quadra gerenciando essa máquina de vôleibol conquistando aí uma vitória tranquila com 25x23 24x2519 o Sada Cruzeiro já tem a liderança garantida da primeira fase segue invicto já tem 10 pontos de vantagem sobre o FUNVIC Taubaté faltando duas rodadas aliás o FUNVIC Taubaté é o próximo adversário do Sada Cruzeiro equipe do Alassie equipe do Alassie que tiveram que deixar a situação do ranqueamento nessa quarta-feira às 20h o do Alassie em Taubaté então infelizmente não tem transmissão mas vai ter transmissão no próximo jogo depois da última rodada que é em contagem dia 11 de março às 21h30 Sada Cruzeiro e Vôlei Brasil Quirinho encerrando a participação do Sada Cruzeiro na primeira etapa da Superliga com transmissão da rádio do GDG além desse destaque mais uma vez conquistando muitos troféus pelo final de semana pelo Brasil na competição por exemplo corrida BH Show a gente teve aí realizada em Belo Horizonte uma série de conquistas do Cruzeiro inclusive foi disputada na esplanada do gigante da Pampulha no masculino Edmilson dos Reis Santana foi o primeiro colocado seguido por Gleison da Silva Santos Valdir Sérgio Oliveira Reginaldo José da Silva e Alexandre de Los Santos os cinco primeiros atletas do Cruzeiro no feminino a campeã foi a Cruzeirense da Silva seguida por André de Lima e Denise Silva Ferreira em Divinópolis da corrida pela vida Ivamar de Oliveira foi o campeão na categoria de cinco quilômetros enquanto Douglas Lisandro ficou com vice campeonato nos cinco quilômetros cerca de mil e quinhentos atletas estavam disputando a prova também em Minas em Itatiaio Itatiaio Sul Ivanildo Pereira dos Sanjos venceu aos 8.8 quilômetros da décima corrida rústica local com tempo de 27 minutos e 14 segundos no norte do Brasil José Márcio de Oliveira venceu a primeira meia-maratona da fruticultura irrigada Prolina com Enio Cleiton ficando no quarto lugar na mesma prova competição de 7 quilômetros Jair José da Silva e Gilmar de Oliveira fizeram dobradinha celeste com as duas primeiras colocações para encerrar em Joinville Sérgio Celestino da Silva representou muito bem o Cruzeiro ficando com vice-campeonato da 24ª meia-maratona da cidade além disso destaque para a base do Cruzeiro os futuros do Sub-17 se reapresentaram e a temporada da base tem início na verdade daqui a pouco a gente volta com os informes da base também então Álvaro passo a bola para você agora se despedir daqui a pouco tem um resultado também mas deixando o seu palpite para Cruzeiro e Muricy avaliando um pouco mais os riscos dessa partida agradecendo você também mais uma vez pela participação sempre um prazer estar debatendo com você meu caro e está aberto espaço para sua despedida boa noite é o prazer é sempre meu muito divertido de fazer entendeu hoje foi interessante a participação do Gustavo do histórico do futebol melhor aqui com a gente o programa está sendo gravado para lembrar vai ser editado vai estar no nosso site disponível mais tarde para a galera que perdeu poder ouvir se você ouviu gostou indica vamos falar de quarta eu acho eu acho que é um jogo que o Cruzeiro tem que ficar esperto se o Cruzeiro não é lá essas coisas não favorece tanto o jogo de repente é hora do Mano pensar em um futebol mais 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 força começar o jogo com o Ávila no ataque para ele trombar no meio da zaga para ele aproveitar oportunidades eu acho que é uma boa oportunidade para o Mano usar Romero por exemplo que é mais pegador e rodar mais o elenco que nós temos esse ano a gente pode dizer que tem um elenco melhor qualificado só que o Mano está surgindo muito o uso desse elenco a 13 14 jogadores enfim de repente é hora para o Mano botar um pouco mais de força em campo tirar um pouco da técnica e botar um pouco mais de força em campo minha avaliação para quarta-feira não sei se o Mano Menezes escuta a nossa rádio não sei se ele vai ouvir a minha sugestão João mas fica a dica uma boa para você João boa noite a toda China Azul ligada aí com a gente para quarta-feira 2x0 cruzeiro com gol de Abilão da salvação boa noite pessoal até a próxima boa noite Álvaro obrigado mais uma vez eu estou botando aí um 3x2 para o Cruzeiro pela comissão do gramado o Muricy aí conseguindo enfim vencer em casa o Cruzeiro tendo alguma dificuldade mas trazendo aí a vantagem para decidir no Mineirão onde o Muricy não vai ter mais senão resultado das entregas da fatuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o América de Teofotone 55 por nota 7 o segundo tempo ficou com nota 4 para 64% consolidada daí a noção de que o primeiro tempo foi bem no segundo o time evoluiu em relação ao jogo contra Caldense a maioria dizendo que não que ele manteve o nível 57% considerando assim a atuação do Cruzeiro em relação a esse comparativo o que é mais decisivo para um torcedor pessoal e amor pelo clube é só a fase do time o desconto dos produtos que foram pontos que a gente inclusive ficaram em desvantagem na enquete quinta pergunta na sua opinião o Cruzeiro já faz a parte dele para conseguir mais sócios 41% dizendo que não o Cruzeiro precisa fazer mais mais 38% considerando que até sim mas que tem que ser mais eficiente eu lembro agora que o Guerreiro é muito ao vivo na segunda-feira tinha uma hora e também gravado se você perder uma parte para alguém amanhã vai estar disponível a gravação do programa de hoje na rádio.guerreiros gramados.com.br como já estão disponíveis os programas desde o início da temporada de 2016 a gente conduz o Guerreiros em Debate desde o segundo semestre de 2012 além disso eu lembro que quando o Cruzeiro joga no meio de semana é o caso dessa semana então tem programa na quinta-feira quinta-feira tem mais um Guerreiros em Debate conversando sobre Cruzeiro e Murici e a preparação para o próximo pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro voltando também a sua atenção para a competição estadual além disso o Guerreiro dos Gramados está sempre sendo atualizado em colunas pré-jogo antecipando as informações da partida cobertura em tempo real das partidas e o pós-jogo normalmente feito pelo Álvaro que está debatendo comigo hoje também avaliando as atuações do Cruzeiro tudo isso e muito mais você encontra nesse espaço que já é tradicional cruzeirense o Guerreiro dos Gramados da torcida nossa força eu me despeço por aqui então deixo o meu boa noite e convido você a seguir acompanhando o nosso trabalho convidando também para o nosso debate na próxima quinta-feira até lá pessoal Guerreiros em Debate em Debate